Vamos lembrar as modas boas 3, 2, 1... Musical Play! Eu agora estou falando com as paredes Já não tenho mais você pra conversar O varão está vazio e até na rede Onde às vezes eu tentava pra te amar Você foi o amanhecer mais colorido Sem sentir se tornou entardecer O vazio da saudade foi tirando A vontade que eu tinha de viver Só Deus sabe tudo que é o que estou sentindo A tristeza foi no peito sem parar Todas as noites com a comida já passei A esperança de ouvir você chegar Foram tantas cartas que eu perdi a conta E nos pontos quantas frases escrevi A esperança que você ainda soma E me faça esquecer de te perder Que coisa bonita! Que coisa bonita! A voz de musical play O time pequeno Obrigado por estarem fazendo parte Hoje da nossa live Boa noite, amor! Obrigado pelo convite Um prazer pra gente estar aqui nascida Delícia! Delícia! Prazer é meu ter você Na quinta-feira Manda seu turno, irmão! É bom para o Arcadia, né? Arcadia, você manda da hora. Galera do Face, galera da página. Obrigado por estar assistindo a gente aí. Galera presente. Hoje estamos aqui na Devanche. Aqui na menina Manuel Miller, 108, é isso? Estamos aqui na menina Manuel Miller, 108. 108. 108 também seria... 108. Beleza, galera? Se quiser chegar aqui, estamos aqui ao vivo. Pode pedir moda. Isso, pode pedir ao vivo? Pode pedir. O Maia também. Como você fala, se a gente souber nas toques, se a gente souber nas pés, desculpa que eu estou botando. Puxa no cubo. Vamos de moda, então, enquanto a galera está chegando, compartilhando, pedindo moda. Tem pescoço, mano. E aí, a barra vai. Marilha Mendoza, Bruno Marroca. Porque eu amei. Outra vez, a sua boca fala E o coração desfilece E aí, como é que você se sentiu? Só me conta como foi sem mim Na primeira fase E deixou de beber Me dirigiu pra você Até a nossa casa Só me conta quem vai te ver De contigo O último detalhe E o outro lado E o fone de ouvir Esse coração aí Tá se fazendo de novo Ele é que eu sou a língua de mim Esse coração aí Tá se morrindo, adorando a ti Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Esse coração aí Tá se fazendo de novo Ele gosta mesmo de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Pra me esquecer Pra me esquecer Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Esse coração aí Tá se fazendo de novo Esse coração aí Tá se fazendo de novo É que eu sou a língua de mim Não esquecer Vai precisar de um transplante Ai meu céu Vamos convidar meu amigo Marlon Chega mais Marlon Filho doce Marlon Perfil Vem cá Fazer um carro com mais Marlene Salve nada Essa música aí Essa música aí Eu fiquei me segurando aqui Pra cantar com vocês Porque... Essa aí eu canto com a Julinha Minha filha Essa música aí Eu faço o Bruno Ela faz a Marlene Mendoza Que ela é pãe Eu vou oferecer pra Julinha Põe essa porta aí E... Tive pequeno Musical play Que... Faz quanto tempo gente? Vocês querem falar Quanto tempo faz? Vocês estão vendo lá? Nossa senhora Você lembra isso né? Eu acho que vai fazer 27, 28 anos 27, 28 anos Que a gente se conhece A gente já teve bodas Já passou a hora de prata É, a gente já Já tocou em casamento E tocou em bodas Tem mesmo casamento Exato Da nossa amiga Silvana Verdade Valemão 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 Silvana Magana hein? Deus quiser Muitos e muitos anos E como que começou Vocês dois fazendo Musical play Sempre foi esse novo? Não Ah... Muita história pra contar É muita história Tem muita história Muita história O nosso comecinho foi Panta Sentido Unis Sentido Unis A gente tocava aí Do mesmo tempo aí Tudo aí Antigo Alibi 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 Lanchonete Caldas Do Leoneo Do amigo Leoneo Nossa, olha Olha que legal Por falar conta Não dá conta De lembrar não? Não dá conta Há muitos anos Garmes a gente fazia muito bom Eu amo a tê-los aqui hoje Eu sou novato Chegando agora Mas me sinto honrado em tê-los aqui Hoje eu apresento a nossa rai A honra nossa Aqui presente com você Eu que conhecia a Tina O pequeno eu já conhecia A Tina eu tô conhecendo hoje pessoalmente Primeira vez, né Tina? Mas já foi Eu vi ela cantando um pouco Caolando Alguma paçúca Alguma paçúca Não sei Eu posso vocês aqui também Abraço, Rodrigues Oi, Rodrigo Cantando o Cristin Ralph Eu falei Ai meu Deus do céu Eu queria estar lendo bem Essa cantoria E eu sou um povo que gosta do Cristin Ralph, né? Vamos fazer um Cristin Ralph aí Então assim Gente boa Era assim Não precisa sair coisa boa A música que você pode ter com o Caol Também canta com o Pequeno A gente começa depois se quiser continuar Sou eu Beleza? Telefone quando é madrugada Diz que não consegue mais dormir E pra não ficar sozinha em casa Diz que vai sair Que desejo de amor seu corpo Pegou fogo no seu coração Você diz que é amor Eu respondo Que é só paixão Preciso de tudo o que faço Eu sorriso Você nos abraço Meus amigos Até nos meus sonhos Que são paixão Dividi comigo E o mesmo corpo Me afastar até do violão Você diz que é amor Eu respondo Que é só paixão O amor é inconsequente Só quem pensa de entender a gente E você não sente quando eu Preciso ficar sozinho A paixão é muito egoísta A paixão é muito egoísta Não perdi de saber Nesse jeito vai ficar Fício Eu não vou te amar Adeiniz O amor não é paixão Quanto é o brilho Não é o má Tem amor não é só gostar Na paixão Só existe o prazer O amor não é esse Só de mim, só de entender E a paixão quando vai sofrer Passou a ser solidão Quem não é, né? É pão demais E você que está chegando agora Compartilha nossa live Hoje não vai dar pra gente fazer O sorteio ao vivo aqui Porque a gente está no estabelecimento Pra fazer correr o negócio aqui Ainda vamos fazer umas modas Conversa um pouquinho, faz outra moda Mas lembrando que quem estiver compartilhando Essa live Estará concorrendo a brindes Temos brindes aqui hoje Vai estar concorrendo ao boné do Ortega Aí pequeno Compartilha nossa, cara Vai ter molho É, o kit de molho Amabel Entra na página dele Molho É, tem CD do Gustavo Lino também Vai ter que retirar aqui na The Ranch Depois quem for sorte Olha a pedida Já chegou a pedida, hein? Essa é inédita, hein? Será que sai e tira essa pedida aí? Quem não conhece? Sai! Ó o prédio que tá aqui, gente Do comentário Do caramba, passando igual, ó Quando dá pelo frio Segura o margem Segura o brindes Doente de amor Procurei o remédio na vida noturna Com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul A flor do amor é um outro amor que a gente cura Vem curar a dor desse mal de amor na boate azul E quando a noite vai se agonizando na clarota aurora Os integrantes, a vida conturna, se for o nome E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fechar as suas portas, sozinho de novo, tive que sair Sair de cheiro, serei sem o rumo, para onde vou Muito valente, me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul A flor do amor é um outro amor Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher? A flor da noite em uma boate azul E quando a noite vai se agonizando na clarota aurora Os integrantes, a vida conturna, se for o nome a dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fechar as suas portas, sozinho de novo, tive que sair E agora? Além de que cheiro, sem o rumo, para onde vou Muito valente, me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher? A flor da noite em uma boate azul 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 O pessoal que está acompanhando a live ao vivo aqui também Vocês podem pedir moda aqui ó Já pediram Cristin Raul Mulher Maravilha De quem é a culpa Largar das traças Propaganda Pedido carinhoso Percedinho e tal Pediram um bom Assim que eu posso, galera Continua pedindo Dentre algumas dessas aqui que eu falei Estou achando que vai passar de uma hora Gente, quem tiver ao vivo e quiser Vem aqui com a gente Pode vir aqui, ó Estamos aqui na Manoel River 1-0-1 Música 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 Meu orgulho caiu Quando sumiu a flor Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando uma dança Eu sempre me assolto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse mar Apogando a saudade Eu sempre me assolto Hm, meu coração não entende Aí eu sempre me assolto Tá bom? Tô beijando esse copa A obra santas e a rapaz Solidão em companheira Nesse riscafaca Enquanto o céu não vou Eu tô largada às graças Maldito o sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse pau Pra abraçar as garrafas Solidão e companheira Nesse risco a placa Enquanto cê não fala Eu tô largada às graças Maldito o sentimento que nunca se acaba Falta de você bebida Não amenizar Tô tentando apagar fogo com gasolina A falta de você bebida Não amenizar Tô tentando apagar fogo com gasolina Aô minha amiga Lúcia Guerreiro Maioli Lá em São Paulo A Jéssica Mendes A Bruna Guerreiro Aô meu amigo Júlio Henrique Júlio Henrique da Namaria FM Programa Arena de Ouro Abraço também pra Simone Santos Nogueira Que tá acompanhando Ela sempre acompanha nossas lives Muito obrigado pelo carinho Meu querida O Luiz Brito Bicudo Ele é lá de Cândido Mota Também tá acompanhando Pediram aqui ar-condicionado no 15 Simone Santos Nogueira Suzana Vieira Tem vozes no fundo A gente tá ao vivo aqui A gente tá ao vivo Tá curtindo Tira um rodinho Gritando O Sérgio Menino da porteira Tá ao vivo pela live E ao vivo aqui com a gente O Sérgio tá aqui E tá pedindo na live Vai que legal O Bruno Barros Fio de cabelo Ele pediu duas vezes É o Bruno Vamos fazer uma atrás da outra Então Se você pescou aí Você pode mandar o pau Pra que eles vão pedir pro garçom Já estão pedindo direto na live Tá certo Sérgio Segura aí Vem pra cá gente Toda vez que eu viajava Toda estrada de um fim E onde eu avistava Fui curar de um fim Que comia na porteira Depois vinha me pedindo Tá o primeiro de seu moço Que é pra eu que me parou Quando a manhã passava E a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda E ele saia pulando Obrigado e alegro Que Deus vai acompanhando Na canção não apora Meu velhão que ia pulando No caminho desta vida No destino eu encontrei Mas tem um calor mais fundo Do que isto que eu passei Na minha desenho de porta Qualquer coisa eu sespei Vendo a cordeira fechada Que eu venho de uma vez que Aqui no meu cavalo No danzinho o meiração E uma mulher chorando E que sabe qual a razão Foi a nele meio tarde Vejo a cruz do estradão Quem mandou o meu filho Foi o coerce do coração Vai vir aqui Vai vir aqui Vai vir aqui Tá trazendo a de ouro fino Levantando o gado selvagem Quando eu braço na ponteira Até que vejo a sua imagem Com seu rio tão triste Mas parece uma mensagem Tá creio, ouço do trinqueiro Desejando o meu guardiagem A cruzinha do estradão Do pensamento não sai Eu já fiz um juramento Que não esqueço jamais Nem que o meu cavo estore Que eu preciso ir atrás Nesse pedaço de chão Perante eu não toco mais Aê! Fala boa! Obrigado mais uma vez Tina e pequeno Obrigado mais uma vez Tudo junto Essa dupla fantástica Hoje só no acustiquinho aqui Violão e na mão De leve, de leve, de leve Com a plateia maravilhosa Também acompanhando a gente E mais uma plateia aqui Através do Facebook Pela página Ortega Cantor e Compositor Pessoal acompanhando Pedindo música Vitor e Léo Pediu caloqueira de novo Fio de cabelo Tem pedido aí? Bruno Barros Camara tinha pedido aqui Bruno Barros Vamos fazer um Fio de cabelo Segura aí Bruno! Canta a fonte com mais Aí sim Canta a fonte com mais A gente ama A corretora do tempo Para aprender A mulher Mas pelo bem E uma mulher A água Tem muito valor Aquele destino Perfume dela Que ficou básico De repente A dele Mostrando que o parto Já foi o cenário Do grande amor Pensa E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Quero ouvir O fio de cabelo No meu paletó Lembrei Que tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo Comigo Já é derrotado Em nosso suor Quando a gente ama E não queria me chorar A mulher é amada Não é o caso Uma coisa à toa É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora De ir para a cama A gente começa a esperar Por quem ama A impressão que é A mulher é amada A mulher é amada A mulher é amada E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho Terra que existe O fio de cabelo No meu paletó No meu paletó Vem, vem Que tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo Comigo Na minha vida No canto Em nosso suor E por a caixa Boca Essa foi pra ele também Rapaz, não dá pra pegar As músicas no tom da Tina, não Mas que potência Isso Eu quero que só o Bruno Marrone Rapaz, eu vi onde ele vai Meu marido Rapaz, depois dessa Tem que tomar uma aguinha Vou agradecer aqui também Dionísio Um grande abraço a você E a dupla Admiro todos vocês Amém, Dionísio Obrigada Dionísio Um abraço, Dionísio Beijo A Dinancy Santos Muito bom Muito boa Parabéns a vocês aqui Tamo junto também Olhos de Pimenta Amabel Nossos patrocinadores também Estão assistindo Na live Para quem compartilhar Está concorrendo ao vídeo Aqui dos molhos Da Amabel Também Patrícia Helena Também está aqui com a gente Solange Valentim Ela é de Garça Pediu Marília Mendonça Para todo mundo lá de Garça Se puder Se puder Alô galera de Garça É que pouquinho Sem Marília Mendonça É só compartilhar live Que já está concorrendo Então fechou Compartilha Compartilha Se compartilhar live Está concorrendo aos brindes Tem mulher também Tem cedeira do Gustavo Lima Ali no tempo Gustavo Lima 2 Para ser retirada aqui Na The Rush Se está na live Está concorrendo Mas tem que compartilhar Essa live aqui Com o pessoal do musical Tira que vem Obrigado Eu estava tão certo Quando eu decidi Perdi na sua mão Foi a maior besteira Que eu fiz Inocente Eu fui Mal sabia Que estava no fim Mais de cinco mil reais Foi o que eu gastei Neste par de alianças Eu tirei Parcelei Aparecida Com o cartão E agora eu tô pagando E com a solidão Vou derreter Nessa aliança Vou tomar tudo De cachaça Pra ter se Parça E amenizar Essa dor Se acertar o ouro Com o tempo É pra lá Que eu vou Vou derreter Nessa aliança Vou tomar tudo De cachaça Pra ter se Parça E amenizar Essa dor Eu vou fazer o outro Eu vou fazer o outro Com o nome do portão Já que eu não tenho Mais na mão É que eu não tenho É que eu não tenho Mais amor Só que eu não tenho Mais amor Só que eu não tenho Mais amor É que eu não tenho É que eu não tenho É que eu não tenho Mais amor Boa Olha o pessoal Hoje tá inspirado Só mandando Só mandando Vocês aí ao vivo Também gente Continue compartilhando Pra concorrer aos grintes Do nosso sorteio E ó Pede moda aqui Nos comentários também Convida os amigos Pra curtir a live Hoje estamos ao vivo Aqui no The Ranch Aqui na Avenida Manuel Miller 108 Pode vir pra cá Contigo o somente Também se quiser Pode vir Assim que terminar a live Pequeno Falou que não tá com pressa De ir embora Hoje não Tira verdade Fazer o teu pé aqui Vai ter que ver Segura nós Quem pediu Marina Meu assunto Que não é cura Que não é que é só cura Loucura Tortura E que se dê A minha postura Se eu lhe dei Você não viu Eu só queria Ter você Por perto Mas você se viu É tipo um vício Que não tem mais cura E agora De quem é A culpa A culpa É sua Por ter esse sorriso Ou a culpa É minha Por abaixo A da pele É só isso Não fiz a pena Eu tomo tudo Com você Tô parando Com o meu A culpa Eu tô entrando No perigo Escravos E você E não me deram Continua Não fiz a pena Eu tô Volando com você Ninguém entende O que eu quero Sando Nem é você Eu vou Reçoar Me apaixonei Pelo que eu Eu inventei De você Me apaixonei Pelo que eu inventei De você Eu vou O Aldabão achou Nada Essa aí foi com a Solange Valentinha Lá na Timbars Falou que compartilhou mais isso Agora Coisa boa Vida boa Vitor real Bruto Vamos ali Ele pode vir Vitor real Mais uma Vitor real Beijo 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 Espera, minha mãe, estou cantando E falta faz caminho ver o seu O baile das manhãs cobrindo as flores E o raio de luar quer acampar Sonho de grandeza, mãe querida Um dia separou você e eu Venha amantecer alguém na vida E apenas sou mais um que se perdeu Venha a pior da chanfona que eu tocava Deixe um pude de café em cima do fogão Um grão de lenha e uma pete na barranca Amor de fruto, pai querida, o seu filho vai tocar Mãe, eu lembro tanto a vossa casa E as coisas que falou quando eu saí E lembro do meu pai que ficou triste Que nunca mais cantou depois que eu partia Mãe, eu lembro tanto a vossa casa Mãe e a pior da chanfona que eu tocava Deixe um pude de café em cima do fogão Um grão de lenha e uma pete na barranca Amor de fruto, mãe querida, o seu filho vai voltar de mar Espera me amar, estou voltando Obrigada Coisa boa demais Coisa boa nunca morre, né Tina? Nunca, coisa boa não tem prazo de validade Não é verdade? Com certeza E a gente, modão antigamente, tinha lembra Tinha o que contar, tinha estranho Melodia A lembra é boa, a melodia é boa Tinha o que acontece Não é verdade A gente sabe que a gente tem que encontrar E não é verdade A gente sabe que a gente tem que encontrar Eu conto com saudade Seus encantos ressentida Perfumada, flor bonita Nem lembro que uma vez Aconteci no campo Quanto longe, numa tarde Hoje só prestou saudade Desse amor que se despegue E assim eu sei Com muita fé, mas eu não sei Porque essa proteção me trouxe Ela se for Com outro amor que não compreendeu Porque é sofrer, porque E com meu coração O tempo foi Não é ópera não? Paraçando As cantinhas bebejando E essa onda que sobe o canto Com tudo em meu coração Mas apesar do tempo já passado Percebida Essa lembra no saco ao vivo A minha precipitação se nasceu Com ilusão Com ilusão Com o cuida quieto Mas eu não sei Porque essa bola que sobe o canto E assim eu sei Com o cuida quieto Com o cuida quieto E assim eu sei E assim eu sei Porque eu me dei Meu coração É nóis! Olha que coisa linda! Mais uma banda boa, né rapaz? Pois é. Já tá tudo bem mais... Como é que é o nome da música? O que que ele falou aí? Palmeira, Palmeira, Palmeira... Não faz isso! Agora eu gostei desse assunto aí. Não faz isso, não, menina. Gostei desse assunto aí. Calma, calma, calma. Pula. Pula, melhor. Continua, líder. Segue o líder. Só na minha introdução. Olha o menino aqui. Rico Juliano, Bruno Barra. Não sei nem o que é. A Solange, olha. A Solange de Valentim. Falou quem quer os gringos aqui. É só compartilhar. Ela falou que já compartilhou também. É... A Bruna falou que encantam. Muito parabéns. A Simone. Bom, gente. Continua compartilhando aí. Marca os amigos aí. Ajuda nós, viu? Beleza? Marca. Tem mais bota aí, gente? Tem uma bota no pente aí, excelente. E o Rico Juliano. Quem que pediu aí, o Rico Juliano? O Bruno. Siga aí, Bruno. E o Rico Juliano e o Bruno. Beleza? Mu, 2000. E o Amor. Você importa... O caralho que você quiser não tem nada bem Eu não mando em você Mas ainda só me manda e comenta nem quero saber E apesar dos pesados eu sempre quero te ver E ainda porém Em várias orações que nunca se passou a falar com alguém E hoje é o seu palácio que seu corpo larinha me mereu Às vezes eu me escondo e posso de tudo pra ninguém não sabe que eu Eu me morro por ti Tem semanas que às vezes eu sofro bem a ser caída Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar na minha glória E nessa frequência depois eu vou fazer com que essa nossa história Não passe de passado o que existe da porta Se eu pudesse te apagar na minha glória Mas toda vez que eu me lembro de hoje Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história E hoje é o seu palácio que seu corpo larinha me mereu Vão te apagar na minha glória E hoje é o seu palácio que você quer te apagar na minha glória E hoje é o seu palácio que seu corpo é ente Às vezes me consiga e consiga tudo pra mim e não tá aqui Eu me morro por ti Em semanas que a pessoa não tem a ser caída Às vezes eu venho a ter o poder de poder preparada de fora E essa pra vida depois eu sei fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da volta pra fora Se eu pudesse te apagar na minha frente eu faltaria pra toda Mas toda vez que eu me lembro de razões meu coração sempre chora E essa pra vida é uma história Ae, Henrique Julião, musical player também Pra vocês Beleza galera, deixa eu ver se tem mais pedidos aqui Já falei, boa noite pra mim, Claudinho Brasil Também da Marinha FM Estamos juntos aí o pessoal da Rádio Marinha FM, nossos parceiros Assim como o pessoal da KPS também Somos todos parceiros Simone Nogueira Claudinho Brasil Sou fã desses dois A Tina e o Pequeno Junto com essa fera A Ortega Ortega Sucesso Forte abraço Muito obrigado Claudinho Brasil Olha o homem que tem uma voz bonita Meu Deus do céu Tem assim Todo domingo Tá lá na Marinha FM Nosso parceiro Vamos demais mesmo Pode pedir moda Viu Claudinho Você que tá aí acompanhando nossa live Sente sua música Compartilhe nossa live Concorra a nossos brindes Pede a roda aqui de nossos queridos Tina e Pequeno Musical player Pra vocês Sente sua música É só uma velha história De uma flor que fez a flor Quem conhecerá o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no sonho Da estação que não tem dor Que a flor conhece o beijador E ele me apresentou E diz que o filho amou quase em mim Ela era a flor Mas nem a do jardim A unidade do seu valor Ele é simponha o seu amor E todo o seu calor Ai, que saudade Se um beijador Que me deixou depois do ouro Pra longe de mais Pra longe de nós Saudade, se um beijador Lembração de um antigo amor No dia amanheceu no rito Eu dormia, cor e sorriso Com você Tina e Pequeno Tina e Pequeno Tina e Pequeno Tina e Pequeno Ela estação que não tem dor Que a flor conhece o beijador E ele me apresenta o amor E diz que o filho amou quase em mim Ela era a flor E a unidade do seu amor E a unidade do seu amor Ele é simponha o amor E todo o seu calor Que saudade de um beijador Que me deixou depois do ouro Pra longe de mais Pra longe de nós Saudade de um beijador Lembração de um antigo amor Um dia amanheceu no rito Eu dormia, cor e sorriso Aleluia Um dia amanheceu no rito Eu dormia, cor e sorriso Ai amor, só coisa linda Coisa boa Boa Sonada pra vocês Ó, pediu de novo aqui a Simone A árvore sonada no 15 Será, se sai Deixa eu dar uma outra Uma loupeira Vocês vão cantar com mais Mas aí tá, já falou Cinco dias Menais que eu te vejo Uhal Últlas horas Eu me adorberto os Deus Todos os seres Que eu não te dei Há saudade O que é que cê tá esperando E já pensou O que é que cê tá esperando Um dia sem você parece um ano Um dia sem você parece um ano Essa aí é pra matar os cantadores Mas o bichinho é bom, hein? Ele ganha Eu vou tocar nação, mãe Vou só cantar Esse é a maizinha Foi no baralho de ascensão Capital do Paraguai Onde eu vi as Paraguai Toda gente se abencar E eu só disse as mudanças Quanto vamos se acantar Para ver, para ver Eu também tenho que dançar Aqui tá bonito, vou começar tudo de vez É o baralho de ascensão Capitarão do Paraguai Onde eu vi as Paraguaias Toda gente se abencar E eu só disse as guitarras Quando vamos se acantar Calopeira, Calopeira E eu também tenho que dançar Agora eu quero ouvir só vocês, caras Só vocês, vamos lá Calopeira 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 Para dar a minha saudade, dar a minha felicidade, Maraguai, eu vou te dar, dar a minha felicidade, Para eu te dar. Obrigado! Parabéns, querida. Obrigado, querida. Aqui, olha a respiração. Rapaz do céu! Pessoal, aqui a gente e outros cantadores, hein? Mike Simon, sai mais moda aí, de onde eles pediu essa. Tem aqui que desperta, viu, querida? Pessoal aqui acompanhando na live aqui também, tá pedindo moda, ó. Pediram Edson Hudson, é... Pediram Vitor e Léo. Nem te conto quem pediu o Vitor e Léo. Ó, pessoal, sei que tá acompanhando ao vivo aqui, dá tempo ainda de vir aqui tomar um Afinói, né? Isso. Uma partilha também. Chega mais. Cerveja de nada. Boa companhia, boa moda. Chega mais. Depois é meu aviso numa quinta-feira. Bom demais. Edson Hudson Hudson, eu gosto muito de Edson Hudson. Eu gosto muito também de Edson Hudson. Daquele tempo mais antigo deles, assim. Embora! Bom, tchau! Brasileiro. Parece um sonho. A gente fica junto. O cara fica chuva. Sem medo de trabalhar. Lembra De tudo que fizemos Tentar que eu sei comigo A mágica olhar Aceitar que tudo se deu A dor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei o que controlar Não dá E você não dá Se eu pegar Tu não vai apertar A gente sempre amou Momentos que ficaram Difícil em te esquecer Tu não é louco Te amo Sem cair não me ama Mateus é uma de chama Eu volto pra você Aceitar que tudo se perdeu A dor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei o que controlar Não dá Se você não dá Eu não sei o que Willie Eu não sei o que Eu não sei o que Eu não sei o que Você não sabe o que eu sei E você sente a mão por outra pessoa E finge o que não deu E o seu pensamento corre e mudou Feche os olhos rios E eu lembro que você está feliz Mas seu coração está em outra direção Não dá pra te amar É tudo pra poder olhar pra trás Mas vejo o seu olhar A pressa de ver tudo acabar Olha, eu só fiz tudo o que podia ser feito Mas seu amor não tem que ficar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar Olha, mesmo te amando, eu não te quero sofrendo Entrego os tempos, mas não saio perdendo Quando eu te amo, eu te ganho o fim E do jeito que tiver que ser, será Só Deus luta as coisas de lugar E tudo que se perde tem valor E tudo que é comigo é amor O que nasceu, passou, não faltará O que tiver que virar, virar Por toda força que tem a paixão Me vai tomar seu coração Por toda força que tem a paixão Me vai tomar seu coração Deixa eu agradecer mais uma vez Meus grandes amigos aqui do Musical Play Time pequeno Por ter aceitado o convite De vir participar da nossa live aqui É um prazer pra nós Agradecer o pessoal do The Ranch Que nos recebeu aqui Com todo o carinho aqui Os meus clientes aqui também Agradecer a todo mundo Que está acompanhando a live aqui agora Estamos chegando quase no final da live Dá pra ir fazendo as duas modas aqui Eu vou agradecer a alguns parceiros Mas você que estiver aí acompanhando ao vivo Assim que a live acabar Aqui não vai acabar Você pode vir pra cá tomar uma por nós E aqui o povo vai tourar Mais um pouquinho Pode ficar tranquilo, viu gente Se o povo deixar na cana também Se deixar nas amanhãs Se eu ir pequeno é desse jeito Rapaz, o baile acaba e não fica É um lejo, gente É um lejo, gente Estava lima Estava lima Estava lima Amor não é um segundo entre a gente Eu vou ter que me enragar e sempre E você vai no do que a área virou E esse sentimento bem-vente E esse de bagunçar minha mente Vai passar no dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter descrito Algo mais complicado E não tinha sido presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É outra forma de amor Mas eu percebo que você Me basta só mais um favor Ainda não me chame de querer Ainda não me chame de querer Porque é assim que ela me chamava E o apanho do carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de querer Ainda não me chame de querer Porque é assim que ela me chamava E o apanho do carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter descrito Ainda não me chame de querer Ainda não me chame de querer Porque é assim que ela me chamava E o apanho do carinhoso é mais difícil de esquecer E o apanho do carinhoso é mais difícil de esquecer E o apanho do carinhoso é mais difícil de esquecer E o apanho do carinhoso é mais difícil de acontecer E sozinho procurando você Amor eu quero te abraçar todo o que é em ti Olhando os meus olhos e isso Vindo sem você O tempo passa vai a noite E o dia vem Tendo bons dias Tinha pra esconder Olhei só bem Nas boas vagas Com meu amor Olhei o teu peixe Uma doer minha mão Olhei o teu peixe Olhei o teu peixe Esqueci Pensei que fosse mais contigo este amor Olhei a paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar com isto O meu coração não é castigado Olhei o teu peixe Posso ver com o meu peixe Esqueci o teu peixe Olhei o teu peixe Posso ver com o meu peixe Esqueci o teu peixe Te amar Segurei o teu peixe Segurei o teu peixe Segurei o teu peixe Vamos organizar Agora vai conseguir Você recebeu a luz Da minha vida E esse é o maior jeito De amar por você Esqueci o teu peixe Esqueci o teu peixe Esqueci o teu peixe E sozinho Não se mantive Você pesarei Você ama Do sentimento Agora vem dizer Que tudo Não é solução Olha pra mim Não faz assim Diz que é mentira Não é o fim Diz que é mentira Passando assim No meu coração Tira esse medo De mim Não faz assim Não vai embora Eu não me fiz esquecer Ficar sem você Não me deixe agora Tira do meu coração Aceita Esse castigo Agora não me enlouqueça Por favor Me perdi Fica com o menino E pra fechar a seleção Eu não me deixo Tá dormindo Tira do meu coração Tira do meu coração Tira do meu coração Porque você não quer saber do meu amor Porque eu quero ver o meu amor Diga que te deixei com o meu amor Se o meu amor desceu essa dor Se não fui homem pra vencer Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te turmonho É pouco pra te conhecer Obrigado, gente! Obrigado mais uma vez, Musical Play Muito obrigado por fazer parte da live É nossa, Ortega na Live todas as quintas-feiras Às 20h30 Obrigado mais uma vez, Tino Obrigado, pequeno Sejam seus bem-vindos, viu? Foi um prazer Vou pausar ali a live Mas quem quiser chegar pra cá É uma quantidade Só vem, só vem tomar uma E com o diálogo Obrigado por fazer Valeu o convite Valeu, Tino Parabéns Valeu, galera do Facebook Obrigadinho, Tino Obrigado, Tino Fensei Obrigado.